Se é pra mentir, então dora Já beijei em umas bocas Melhor que a sua lá fora Chora, já encontrei na cidade O cheiro que não me incomoda Também sei inventar a história Se perguntar se eu quero voltar Cês já sabem a minha resposta Se é pra mentir, então dora Já beijei em umas bocas